Ovo de Deus Foi assim, Deus cumpriu a palavra que diz Como a virgem irá conceber E a felicidade de Deus me fez mãe Mãe do Senhor, nossa mãe Nós queremos contigo aprender A prioridade, a confiança total E escutar o que o Senhor me diz Senta comigo A minha vez Mãe do Senhor, nossa mãe Mãe do Senhor, nossa mãe Onde Deus foi assim E não ganhou distância qualquer Em vez de me servir e sorrir Visitei o meu Deus, meu irmão Mãe do Senhor, nossa mãe Nós queremos contigo aprender Desabri o mundo a dí-te o sim E acolhe o meu Filho de Deus Senta comigo A minha vez Mãe do Senhor, nossa mãe 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 Nós queremos contigo aprender A justiça, a vontade do Pai E quem deu o Teu Filho o que diz Sem dar o domínio A minha mesa Lutre a esperança E unir os irmãos Lá abrem o reino Transforma a terra Mas sem coragem Tem cima a mão Música 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 Música